Música Gostoso começar o dia assim. Adoro. Quem não gosta de um pão quentinho com manteiga no café da manhã? Pãozinho com manteiga é tudo, né? Incrível como uma receita tão simples, que leva basicamente farinha, água e sal, pode render tantas maravilhas. Música Francês Se abata Italiano Baguete Com linguiça Com queijo Com gergelim Com aveia Ele mata a fome, sacia o desejo, mas tem um porém. Enche de culpa quem está sempre de mal com a balança. Música O pão, na verdade, nada mais é do que uma fonte de carboidrato, que a gente precisa durante o dia. Assim como o arroz, como a batata, a gente tem uma quantidade durante o dia que a gente precisa consumir. Geralmente a gente tem a mania de comer um pouco mais, comer dois, três, e aí que dá o grande erro. Gostaria de comer mais, mas só dois. Música A nutricionista explica que a quantidade correta que se deve comer de pão diariamente depende de cada pessoa. Necessidade de calorias é individual para cada pessoa, então depende do peso, da altura, da idade. E para quem tem problemas com o peso, ela dá a dica. Os pães mais gordurosos, como o croissant, folhados, tem uma quantidade maior de gordura. E os pães, na verdade, mais simples ou com fibras integrais, são menos gordurosos. Agora, se o recheio for gorduroso, a refeição como um todo fica mais calórica e mais pesada. Então, se eu consigo ter um recheio mais saudável e escolher o tipo de pão certo, ele pode ser uma refeição saudável. Para se ter uma ideia, o pão francês tem em média 120 calorias, mas com manteiga chega a 200 calorias. Para quem não sobrevive longe das padarias, aí vai em consolo. A gente tem uma quantidade de fibras que a gente precisa consumir durante um dia. Então, se eu escolho, em vez do pão branco, um pão enriquecido com fibras ou um pão integral, eu já ajudo nessa quantidade que eu tenho que consumir durante um dia. E também porque as fibras ajudam a diminuir a absorção de gorduras e de açúcares. Tem que ter pãozinho todo dia para acordar. Tem que ter pãozinho todo dia para acordar.